Música Meu nome é Danilo, eu sou o pai do Murilo e do Miguel O Murilo foi diagnosticado com uma doença que é a distrofia muscular de Duchenne Há um tempo atrás É uma doença rara que afeta uma em cada 3.500 crianças E o Murilo está começando a sentir várias dificuldades hoje Está se agravando mais os problemas da doença A falta de andar, a parte respiratória também está complicando bastante Então eu estou aqui também para falar para vocês da vaquinha Que nós estamos fazendo para ajudar o Murilo a ter uma qualidade de vida melhor O Murilo faz o tratamento pela Sorri Hoje ele passa na psicóloga, ele passa na fisioterapeuta E a fisioterapeuta é respiratória Hoje Só que assim, tem um remédio que foi aprovado nos Estados Unidos Que aqui no Brasil ele não foi aprovado pela sociedade médica Então a gente está fazendo um movimento para pedir O remédio, o nome dele é Golodirsen É um remédio que foi aprovado agora nos Estados Unidos A dificuldade é o que? Como ele foi aprovado agora e aqui no Brasil ele não foi aprovado Esse remédio é importado E o custo dele é um custo bem alto E hoje em dia nós não temos condições de comprar um remédio desse daí O valor dele, que nós estávamos pesquisando É o tratamento de um ano Qual que é o valor, né Paula? Está em Rota 7 milhões 7 milhões e pouco Ele substitui um hormônio que o Murilo não tem No corpo Uma proteína Esse custo é por dose, é mensal, é anual, o que que é? Anual Esse valor total aí é anual Do valor desse remédio Então, tudo começou quando ele tinha 7 anos Que eu descobri a distrofia muscular E aí começaram as batalhas, né? Fisioterapia, médico todo mês, semana Só que agora com 10 anos ele parou de andar E a gente viu, notou que a doença foi avançando, né? E agora a gente começou com a vaquinha Por conta de um medicamento novo que surgiu nos Estados Unidos Não é aprovado no Brasil E pra custear, né? Por vias judiciais De alguma forma conseguir esse medicamento Consultas particulares Só tem uma médica que dá essa consulta Pra dar receita, laudo Tudo certinho pra conseguir esse medicamento Por via judicial Ou comprando Mas aí eu acho que fica bem difícil Porque mensal custa por volta de 500 mil reais E a gente não tem as condições pra isso E a vaquinha é pra isso Pra cadeira motorizada que ele também não tem A doença é degenerativa Então ela vai avançando cada dia mais Afeta o músculo do corpo inteiro Então diafragma, coração A gente tem que ir lutando pra isso Pra ele ter uma qualidade boa de vida, né? A gente fez uma vaquinha no valor de 50 mil E para essas despesas judiciais, médicas Para o medicamento Que é pra uma cadeira motorizada Um carro adaptado Porque com a cadeira motorizada Você tem que ter um carro adaptado E aí eu acho que ultrapassa 50 mil reais, né? Pessoal, nós precisamos muito da ajuda de vocês Pra continuar nessa batalha Pela melhor qualidade de vida do Murilo Então quem puder ajudar Qualquer quantia será bem-vinda Entra no site da vaquinha O ID é 189-09-51 O Instagram do Murilo é Murilo com dois L's Ruiz Bueno Ana Paula Ruiz Bueno é o meu Instagram Por favor, obrigado a todos Um beijo para os meus fisioterapeutas Tio Leandro, tia Mayara, tia Marcela Aêêêêêês Aêêêê Aêêêê Deus me ajudou aqui Deus me ajudou Obrigado.